E aí, tá animada? Hã? Reage, mulher? Parabéns? Quantos anos? Quatro anos! Eita, Prilo, eu vou pegar o casaco. Não tá podendo nem falar. Eu dormi. Nossa, tem tardia, quer dormir, né? Parabéns, tá? Bora, minha filha, já é seis e meia da manhã. Tá com sono? Me dá o parabéns, cadê o parabéns? De quatro anos, cadê? Parabéns de quatro anos. Que abraço gostoso. Meu Deus, dê muitos anos de vida, que seja uma moça bem bonita, estudiosa, tá bom? Uma menina saiba, tá bom? Deus te abençoe muito, com bastante saúde. Pronto, agora ficou, né? Agora, volta a dormir. Fala, galera, tudo bom com vocês? Tudo certinho? Eu espero que sim, porque o lado do dia tá tudo ótimo. E, ai, calma, tira pra vocês, como é que amanhã? Pronto. E aí, a gente tá aqui na casa da minha sogra, arrumando tudo pro aniversário de Barbie da Sossu. Ih, ele veio? Vou mostrar pra vocês. Ó, a mamãe tá fazendo um negócio de botar no bolo. Esse é o primeiro bolo da Sossu que a Sossu vai ter. Vai ser bolo aqui na vovó Lúcia e amanhã é onde? Tupucoyou. Tupucoyou. Então, vamos arrumar tudo aqui. Quem chegou? Papai. E hoje é o quê? Hoje é mensário. Aline, deixa eu te dar um parabéns. Ai, parabéns. E agora que o papai chegou, a gente tem um presente. Agora que o papai chegou, a gente tem um presente, né? Não tem, sua? Vamos ver seu presente? Vamos ver o presente. Pode abrir? Pode. Pode abrir? Pode ser o tamanho. Meio grande esse presente. Ai, quase caí, Lola. Meio grande esse presente, hein? Essa é uma coquinha. Ai, meu Deus. Abriu. É da Mônica. É da Mônica. Sai água. E é da Mônica. É da Mônica. É mole. Como é que é a calma? Sua mãe tava falando agora. Pra pagar e eu enche o papo, o periquito leva a fama. Não foi isso? Ah, tá. Que linda. Isso tá bom. Embrulhou pra dar agora. Olha lá. Como é que tem gente, cara. Meu Deus. Eu tô ansiosa, hein? Vai. Olha. Aqui? Desse lado. Aqui? É. Eu tô conseguindo. Deixa eu te ajudo, então. De nada. De nada. Ó, a gente imprimiu isso daqui, ó. Olha que bonitinho. A gente, em uma folha, a gente imprimiu dois. Aí eu cortei, aí fui colando um no outro aqui, ó. E vou colocar aqui em volta. Quer dizer, vou ver se vai dar certo. Ah, gente, eu fiz isso aqui no Foxscape também, tá? Vim, tá dando? Tá ficando? É, só tá um pouco alto, né? Ah, mas vai ter que ficar alto também. Tá muito alto. Tá não. É, ficou bom? É. Eu só aprendi aí agora como fazer. Olha, nossa, deu certinho aqui. Uhum. Eu vou. Gente, sério, eu fiz isso em casa. E o topo do bolo também. Isso aqui eu também fiz no computador. Bota aqui? É. É fundamental. Tá descendo. Correndo. Aqui tá descendo. Tá virando. Pronto. Porque a Jovão tá muito fofo. É. Esse Barbie de casa dos sonhos é que ela ama. Calma, filha. Vai. Ela vai botar a Chelsea. Bota a Chelsea aí. Ela bota mesmo pra cá, né, filha? Assim, ó. Ah, tá. Vai, empurra. Assim? Assim? É, vai. Vai, tá, filha. Tá bom, tá bom. Pronto. Eu quero a Barbie agora. É, bota a Barbie do outro lado. Bota aqui, ó. Aqui, do outro lado. Vai, dá a volta, dá a volta. Pronto, tá ótimo. Vira ela assim. Pronto, tá ótimo. Pronto, filha. Ah, eu gostei. Olha como é que ficou o seu aniversário de quatro anos na casa da vovó. Tá bonita, filha? Você gostou? Aham. Agora vamos cantar Parabéns de Verdade? Vamos. Obrigada, pode incendiar. Se concentra, hein? Um, dois, parabéns pra você, nessa data querida. Que cidade, muitos anos de... Bate palma, filha. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. É big, é big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A, T, C, 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 C. Tá na hora de apagar a perinha. Força, filha. Força. Mais, porra. Vai, filha. Mais. Sobra. Vai mais perto. Força. Foi, foi, sobra. Pronto, vamos ver se vai vir. Agora foi. vamos ver parabéns de novo vamos ver se vai atender vai cortar o bolo? corta vai força 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 eita isso vai força isso cadê o cadê o pratinho? cadê o pratinho? pratinho vamos ver pra quem a sussur vai dar o bolo? se o papai conseguiu cortar, né? vai, filha dá pra alguém o primeiro bolo pode dar pra quem você quiser, meu amor eita viu, João? você foi feliz nem botou colherzinha pro João cadê a nossa colher? seu aniversário e você que trabalha, né, filha? caracolho, eu nasci, eu tô pra cortar o bolo tá dando banho na barba, na pia, na cozinha? já chegou a mim em casa e tamo brincando, né, filha? vendo o filminho vovó Lúcia veio com a gente é, pra brincar comigo? o vovó tá chorando o vovó tá chorando no negócio do filme muito bom o filme muito, muito bom, gente vou deixar o nome aqui que eu já me esqueci e seguimos aqui já vamos descansar porque mais tarde vai no parque, né? mostra o seu look pronta pra ir pro parque tá linda? você tá gostando do seu aniversário? tô olha pra mim, fala aqui tá gostando do seu aniversário? sim e aonde você vai agora? tá no parque, no pisca-pisca ai, eu amei esse look, hein? mas é de dois dá uma voltinha uou, que lindeza chegamos aqui no parque? é, é segundo round do aniversário é segundo, é segundo, é segundo tá lindo e aí, Suf? e aí, Suf? vamos lá, vihan vai subir lá do alto? uh-huh tá, caras, avém velho e aí é o que sobe e esse que desce sobe e desce e aí 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 ON SOBE OUTOLOS Opa!置i saibam! Vai, pernse! Tua, peçando! Epa! A subida, hein! U option! 2 Ua, olha o outro a gente está. Olha! a gente está lá no céu... oli! Olha, olha a mamãe, olha a mamãe Olha a mamãe, olha Olha a Tati embaixo Não, não, puxou a sopinha Olha a mamãe lá embaixo Vamos ver agora a mamãe lá embaixo Olha a Tati lá embaixo É isso, puxou? Calma aí, dá a mão Dá a mão Tô tonta aí a mamãe ali, ó Vai, Sofia Aperta, filha Vai, filha Pisa Vem, vem, vem Vem, filha Vem, filha Vem, filha Vem, filha Vira! Isso! Vai, João! Tocando direto! Acelera, João! Acelera! 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 O último brinquedo... Ela tá indo... Cadê você? Cadê você? Cadê você? O último brinquedo que ela tá indo, ela se divertiu, gente? Eita, friula. Ô, Léo. Leonor. Ela tá se divertindo? Tá, bastante. Aí agora a gente vai levar lá nesse último brinquedo e aí a gente vai comer uma pizza e cantar parabéns de novo. Né? Né? A gente chegou aonde agora? Olha, a gente chegou aqui pra comer aqui e tomar o rio. Meu Deus, mas não cansa, não? Não. Você gostou azul? O que você tá comendo peito que você te quer? De calabresa. É? 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 Você, santa, santa, querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. É? 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 É hora, é hora, é hora, é hora. 3, 2, 3, 1 Sufi, sufi, sufi Faz o pedido Fala uma coisa que você Não, nem tem tempo, gente Faz o pedido Acho que vai de novo, hein, sua Agora vai ser bolo babado Foi? Foi Acho que vai realizar Caramba, quanto parabéns Energia que não acaba mais Deixa eu ver quem é, filha A Chelsea Toma Oi, gente Hoje é o dia seguinte Olha como a gente está acabada, descansada E esse foi o aniversário da Sussu Eu quero muito agradecer a vovó Lúcia Vovô Ziro A Dinda Tati É Todo mundo que participou desse dia dela Eu não consegui gravar muita coisa Porque estava o dia muito agitado O Léo acaba esquecendo de gravar também É isso Como eu organizo tudo Eu gravo Eu edito Eu faço tudo Aí acaba ficando muito embolado Para mim Mas é isso, galera Eu espero Sempre Mas é isso, galera Eu espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar o dia do aniversário da Sussu E se inscrevam no canal Até o próximo vídeo Tchau